Multiverso, com Gustavo Zille. Oferecimento. Acesse oxi93.com.br e conheça o primeiro shot de oxigênio do Brasil. Alô, alô, Lucas, Murilão, Luciana, Bruno, Joyce, toda a equipe da Band News FM e, claro, Belo Horizonte do meu coração. Eu estou falando diretamente da península de Kenai, no Alasca. Já viram aquele filme O Irmão Urso? Pois é, eu estou em algum lugar por ali. Inclusive, hoje, eu vi o urso passando aqui pelas redondezas do acampamento que eu estou com o meu filho mais novo, Matheus. Olha só, a dica dessa semana, enquanto eu ainda tenho um cadim de internet, é o Festival de Cinema de Ouro Preto, que começa no dia 21, solstício de verão, aqui no Hemisfério Norte, e vai até o dia 26 de junho, com programação gratuita. O site para informações completas é cineop.com.br, repetindo, cineop.com.br. Eu quero destacar o lançamento do documentário do meu amigo Loborges no dia 24, às 8 da noite. O documentário se chama Loborges, Toda Essa Água. Murilão, Loborges que participou do primeiro disco que eu gravei quando eu tinha a minha eterna ex-banda zipados. Loborges foi até o estúdio Bemol e cantou com a gente uma versão que temos para Lennon e McCartney. Olha que coisa incrível, Murilo, Luciana, olha que bença, como diria a vovó, de ter Loborges em um disco do Zilermano. A outra dica da semana é o Festival Sensacional, e agora sim, Lucas, estamos na Semana do Sensacional, no dia 23. Tem o show com a noite de abertura, Gilberto Gil e Família, e no dia 24, o festival completo com um monte de gente bacana, Fundo de Quintal, Flora Matos, Marina Sena, a Nação Zumbi apresentando Manguifonia ao lado de Fred 04, Canibal e o Fábio Trumer, MC Tarr. Vai ter um hermeto pascual, gente, pelo amor de Deus, que line-up incrível do Sensacional esse ano. Mandando um beijo para a Ju, para a Híbrido CC, e para todo mundo que está fazendo esse festival incrível lá no Parque Ecológico da Pampulha. Informações no arroba festival sensacional no Instagram. É isso, turma. Semana está bacana em Belo Horizonte, e por aqui no Alasca parece que o verão vai chegar. Um beijo e até quinta-feira.